Oh Jenny, essa música que eu vou cantar para você, é o Garçom, em consideração, você que é muito amigo meu, tá? Vai vai! A gente é Garçom, que escutando, centenas de casos de amor... Garçom, no bar, todo mundo é igual... Meu caso é mais um, é banal, eu peço a atenção por favor... Será que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixa eu em pedaço O meu coração E pra matar as tristezas Sua mesa de pão Quero tomar toda por me briagar Se eu pegar no sombro Se deite no chão Garçom Sei que estou encheu do santo Mas todo medo Fica chato Falei de ter toda razão Fica chato Hoje eu só quero é chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Sai, mas com o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Beijo em pedaço Beijo em pedaço Meu coração E pra matar as tristezas Sua mesa de pão Quero tomar toda por me briagar Se eu pegar no sombro Se eu pegar no sombro Me deite no chão Me deite no chão Obrigado E aí E aí